Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Alex Toriaz, nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você faz para tirar o nome privado do seu celular, se você está ligando para as pessoas e aplica o seu nome privado, vou mostrar para você como desativar e aplica o seu nome, então vamos lá, se gostar, se inscreva no canal aqui embaixo, aqui é gratuito, você não paga nada por isso, ajude a nós bater a nossa meta de 100 mil inscritos e deixa o seu like, é muito importante para o vídeo, então vamos lá para o vídeo. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no discador, aqui ó, onde você usa para fazer ligação, se o celular não estiver aqui na tela, você rola aqui e vai procurar por ele, vai estar com o telefone, ou você digita aqui na pesquisa, telefone, vai aparecer ali, telefone também, dá um clique em cima, pronto, com o telefone aberto, você vai clicar aqui nos três pontinhos, dá um clique, e aqui você tem aqui ó, configurações, dá um clique, pronto, nessa tela você vai rolar para baixo, eu estou com o celular da Samsung, tá, pode ser dependendo da marca do seu celular, ou mesmo que seja um Samsung, tá, pode ser que seja um pouco diferente, tá bom, aqui você falou o seguinte nessa tela, ó, você vai rolar para baixo, e vai vir aqui ó, serviços complementares, ou serviços adicionais, dá um clique, e pronto, já está aqui já ó, é, lá em cima lá, primeira opção ó, exibir seu ID de chamada, tá bom, no meu caso está no que você vai clicar lá, e vai colocar aqui ó, rede padrão ou sempre, tanto faz, tá, pode deixar rede padrão, ou senão você pode colocar sempre aqui, dá na mesa, tá, eu prefiro rede padrão, tá bom, Então, deixou assim, pronto, agora o seu número, toda vez que você ligar para alguém, o seu número vai aparecer para a pessoa, tá bom, bom, nosso vídeo foi esse, espero que você tenha gostado, né, que o vídeo realmente tenha ajudado você, se ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixando o seu like também no nosso vídeo aqui, então, nosso muito obrigado, e até o próximo vídeo.